Hoje vamos aprender a pintar uma linda boneca de pano no tecido. Ó, você vai se apaixonar! Quem ensina pra gente é a Drica Niero. Começando agora a vitrine, aprenda e faça! Drica Niero lhe ensina a fazer uma linda pintura de boneca de pano em tecido. Para a aula de hoje, você vai precisar de um pano de copa margarita, tecido digital, termocolante tech label, tintas para tecido em cores diversas, pincéis pituá, extensio by Drica Niero. Gente, essa boneca é a coisa mais querida desse mundo e além dos tecidos, Drica, bem-vinda! Obrigada, amor! Prazer em estar aqui. Pra gente também. Vocês podem fazer na madeira, porque são extensos muito completos, muito lindos, muito bem desenhados, muito tudo no capricho pra vocês. E quem que não gosta de boneca de pano, né? Remete a nossa infância e é uma infância que muitas vezes, ou na maioria das vezes, acaba se estendendo. Sabe por que eu tô contando isso? Não conta pra ninguém. É porque eu tenho boneca de pano até hoje. Ai, que delícia! Você tem também na sua casa? Eu tenho, eu tenho. Nossa, é uma delícia. Ninguém precisa saber, né? Exatamente. A minha filha dormia com uma naninha também, que é a bonequinha dela. Então, assim, isso remete a... Conforto, né? Exatamente. Segura, afeto, né, gente? Eu quis escolher esse extensos exatamente por isso. A boneca de pano é... É isso. Que é uma coleção country. São dez extensos incríveis. E o que é bacana que a gente pode fazer em composições? Você vai fazer, no caso, a menininha com outros elementos, né? Outros elementos. O kit, ele conversa um com o outro. Então, eu trouxe aqui duas ideias. Mas o que eu pensei? Esse tecido, eu apliquei o termocolante nele, que vem tudo no kit. Aí, eu tento me basear numa harmonia aqui. Então, o que eu pensei? Aqui, eu vou colocar a boneca de pano com as abóboras. E aí, esse fundo já castanho, esse tom alaranjado, eu já puxo pra boneca. Cada um eu vou fazer de acordo com o que... Pra ornar. Ornar. Pra ornar. Então, é o seguinte. Aqui, eu pensei. No vestidinho dela, eu vou misturar aqui um pouco do amarelo IP com o castanho e o branco. Eu gosto de ir fazendo os tonzinhos, sabe? Com as tintas que vêm, você vai aplicando e você vai fazendo outros tons, né? Então, aqui eu fiz. Eu coloquei a fita crepe. Eu coloco no... Tento penetrar a tinta no pincel, dentro, assim, dele, pra poder não borrar. No meio, eu até posso forçar, porque ele tem esse espaço que ele vai ser preenchido. Quando vem no cantinho, a gente tem que vir com cuidado, com carinho. E você vai vindo, aplicando ele devagar, pra ele não passar por baixo. Se acaso passar, que também não tem tanto terror assim, e você vem com um pincelzinho menor, você acerta aquela passada a mais, né? Então, aqui, olha, eu tô fazendo esse tonzinho pra combinar com o tecido que é esse aqui. O que vocês acham? Tá conversando bem, não tá? Totalmente, Drica. Perfeito. Então, aqui, a gente tem que ter esse detalhe, né, Claudinha? Senão, também, você vai colocar um azul aqui, aí não tem harmonia nenhuma, né? Então, eu fiz aqui o vestidinho dela. Dois tons é sempre bem interessante, né? Dois tons, é. Eu vou, é como se fossem as roupas nossas mesmo, né? Que a gente gosta de dar essa... Então, aqui eu tenho o tonzinho da pele e a meia, que eu posso combinar, de repente, fazer um pouco mais... Só, que é a segunda parte aqui, ó. Só o castanho. E ele é de sobreposição. Você tirando aqui, você já vem e vem encaixar a próxima etapa. Que aqui, ó, na meinha, eu colocando aqui da meinha, eu já vou colocar o outro tonzinho aqui. Posso colocar até o amarelinho mesmo. Aí, eu faço só o amarelo, que é uma boneca de pano, então, logicamente, ela tem remendo, né? Essa meinha aqui, ela tem remendo. E quando a gente tira esse estêncil, você vem com o pincel liner, você vai dando os detalhes. Como costura, fazer um pês-ponto. Olha, aqui já tem o coração do vestidinho dela. O cabelinho dela também, eu gosto de fazer esse vermelhinho. E tem um coração extra aqui, que você pode espalhar ele por onde você quiser, ó. Eu sou mega fã desse seu kit. Aí, você vem espalhando. O que eu vou parar aqui, pra gente já ver outra possibilidade. Aqui, como eu vou colocar abóbora, eu tenho o estêncil da abóbora e eu vou colocar a abóbora aqui. Que ela é alta. E eu coloco outra menininha aqui e eu fiz uma composição relacionada a esse tecido. Certo? Certo. Agora, aqui, posso pôr aí, Amar? Por favor. Aqui, olha, eu já fiz uma outra conversa. Mas com o mesmo estêncil, as tintas misturando do mesmo jeito. E eu adiantei pra vocês. Como esse tecido aqui é uma imitação de ripa, né? De madeira de demolição, que é country. Então, ela transmite isso. O que eu fiz aqui? Esse estêncil, logicamente, não vem. Mas vocês só usarem essa ponta dele aqui, ó. Eu prendo ele, venho misturando as cores. Vamos pôr, aqui eu coloquei o branco com um pouquinho do azul, um pouquinho do castanho. São todas as tintas que tem no kit. E você vai descobrindo novos tons. Então, eu fiz até metade, girei, fechei aqui e fiz e misturei no meio. Assim, ó, vem vindo todas as faixas. Tentei reproduzir mais ou menos o que tem aqui. Excelente. Né? Então, aqui, aí o que eu fiz? A bonequinha lá, eu vesti ela com outro vestido. Aqui ela tá na moda. Ela tem que acompanhar a estação aqui. Então, eu coloquei já outro tonzinho, né? Que é a primeira parte do estêncil. E você vem, aplica, faz o tom de pele, tudo a meinha e tal. Eu tiro, tem a sobreposição. Essa parte, eu já vou encaixar uma parte do cabelinho. E puxei o lacinho do mesmo tom pra combinar com o vestido. Já fiz a parte de baixo, fiz as meinhas. E os olhinhos que estão nessa parte aqui, né? Vem os olhinhos também? Vem os olhinhos. Bem picuticos, mas é a bonequinha, ajuda muito. Nessa outra parte, eu venho colocar aqui, olha, a golinha. Olha que fofurice. O vestidinho, ela tem uma blusinha de manguinha fofa. Ela tá na moda, Cláudia. E aí, coloca aqui os punhos, né? Os botõezinhos e a golinha. Essa parte. E a última parte, eu venho colocando as outras partes do cabelinho que sobrou, que eu já puxo pra um tom alaranjado. Então, ele vem numerado, um, dois aqui, pra vocês seguirem. Eu tô correndo aqui, porque eu quero aplicar essa bonequinha com o outro estêncil que vem junto, que é a da cerquinha. A cerquinha é outra fofurice. Nossa, dá pra gente fazer diversos cenários. Muitos, muitos cenários. Com dez estêncil. Pois é, aqui você pode colocar, ó. Eu vou colocar ele inteiro e vou fazer ele por cima da pintura que eu fiz. Ai, gente, pode? Pode. A única coisa que vocês têm que não esquecer é que tem que a pintura de baixo está bem seca. Tá? Pra poder essa daqui conseguir ficar de acordo, né? Então, aqui, vamos lá. Eu vou fazer um tonzinho agora de um, de um, da cerquinha, um tonzinho mais escuro, pra poder aparecer aqui, certo? E eu venho, até esqueci, ó, de abrir esse castanho intenso. É, o que funciona é luz e sombra, né? Em toda pintura, você tem que ter essa luz e sombra. Então, eu venho com o castanho, aplico por cima de tudo. Não tem um dó, não vai estragar. Pelo contrário, vai ficar top. Maravilhoso. Então, aqui, olha, o que eu tenho com o escuro, essa madeira, ela tá por baixo. E aqui, ela está por trás. Isso, gente, vocês vão... Ah, faz favor, o paninho, Cláudio. Opa. Aqui, amor. Isso, vocês vão pegando o jeito com o tempo, né? De tanto prestar atenção, o que tá à frente, o que tá atrás. E aí, vocês vêm colocando aqui, ó. O claro com o escuro, o que tá atrás, o que tá à frente. E vem carregando, colocando poucas tintas. Se tiver dificuldade, pode vir com batidinhas assim, ó. E aí, a gente vem trabalhando isso. E nos encontros que estão por trás, eu coloco o escuro. Se tiver dúvida, tira, olha um pouquinho o estêncil e vai começando a prestar atenção nisso, né? Então, essa é a primeira parte do estêncil. Eu tiro. Olhando aqui, ó. Parece que não tem nada, né? Mas não é isso. Vocês vão se adaptando, ó. Aí, eu posso pegar um outro pincel. E nessa parte, eu vou unir, ó. Se quiser vir com o pincel retinho, eu tô usando o pituar, mas tô usando o pituar que tá... Eu venho aqui e coloco o escuro. Acima. Puxo ele, que eu tô jogando a madeira da frente, pra frente. Ela que está na frente. Então, eu venho aqui e coloco o escuro. O escuro. Saiu torto? Saiu alguma coisa errada? Volta com o estêncil lá. E vocês voltam a fazer o que tinha feito, ó. Você apaga, você tira o que tinha a mais, né? E aí, você vem com a luz. Mas, logicamente, que aí vocês vão secando, né? Aqui, eu tô dando uma acelerada. Eu coloco um pouquinho da luz no meio. Na segunda parte, como eu tava falando pra vocês, eu vou até colocar antes aqui. Ele tem a marcação dos veios da madeira. Não é, genial? Sensacional. Muito legal. Prontinho pra vocês, gente. Bárbaro. Vocês vêm aqui, ó, e só aplicar todas essas marquinhas que tem, que é a marca do veio da madeira. Eu sou do tempo, Cláudia, que a gente tinha que fazer isso daqui na mão, na raça, no pincelzinho. E agora, esses estêncils aqui, ó, vieram só pra ajudar a gente. Tem muita gente que começa com estêncil, Drica, e depois vai pegando tanta segurança, habilidade e experiência, que tira o estêncil e vai fazendo. E aí, se joga. Se joga. Olha, tem um telhadinho fofinho aqui que eu já vou colocar, o vermelho. E esse vermelho, ele já ficou um pouco mais claro pela tinta que tá abaixo. Então, o que que eu faço? Eu venho, espero secar e aplico novamente. Porque essa pintura é uma obra de arte. Vocês têm que vir e se dedicar a esse tempo. Além da terapia, a parte terapêutica, mas você vem e se dedica, porque é tão gostoso. Você esquece dos problemas aí. E vem só, portanto, o que não cobriu, porque a tinta de baixo é um pouco mais escura, que eu fiz as ripas, e esse passarinho quis deixar ele mais claro. Então, eu pus o branquinho com o amarelo. Eu volto novamente, depois de seco, e reaplico. E aí, ele fica... vai aparecer mais. Então, você vem acertando aqui, ó. É só você ir colocando o claro escuro. As ripas já apareceram, mas... E é como eu falei, depois de tudo sequinho, você vem e dá a luz no que precisar pra aparecer um pouquinho mais, ó. E, gente, é super rápido. Mesmo eu falando que vou aplicar a segunda de mão, é super rápido de se fazer. E aí, aqui, o regador e vocês continuam com a aplicação aqui dele. É uma paixão. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses dez extensos que fazem parte desse kit, que é uma cozinha country da Dricanieiro, A gente pode, inclusive, usar na madeira. Ela fez ali um porta-pano de prato, pode ser um porta-toalhinhas. Na madeira, usando o galo, que ficou a coisa mais querida desse mundo. Aí, pra deixar você em casa bem doida, olha que legal. Esse é meu, gente. Eu ganhei, ó. Olha aqui como dá pra gente criar diversos cenários, ó. Aqui, ela colocou o mesmo extensio da menininha com os gatinhos. Usando esses barrados lindíssimos, que também vão no kit. A cerquinha, reparem que aqui no cenário tem a cerca com a vaquinha, com as galinhas e passarinhos do lado. Depois eu tenho ali a cerca com a casinha. Todos esses elementos fazem parte desse kit. E, ó, entrou numa promoção fantástica, mês de novembro, Black Vitrine. Opa, vamos lá? São oito panos de copa, porque assim você já faz uma cozinha completa pra sua casa. Até para presentear, você vai fazer bonito. São lindos. É o pano de copa margarida com bainha by Juari Souza. Termocolante Teclabel. Aliás, fica ligado aí, porque a Driquinha vai ensinar como colocar barrado usando esse termocolante Teclabel, que é poderoso. Dez extensis com motivos country. Tem até receita num desses extensis, gente, de bolo de fubá. Então tem a menininha, os gatinhos, a cerca, a abóbora, tem aquele galo muito do charmoso. Eu ficaria horas mostrando. Olha cada coisa linda. Ai, meu Deus, que paixão. Traz afeto. Visualmente falando, você fica até bem. Aí, esses tecidos bonitos que compõem esse barradão, deixa eu fazer uma coisa que eu adoro desmanchar tudo, ó. Tem mais extensis aqui também. Nós vamos levar pra casa de vocês, pra quem ligar e comprar, vai chegar aí, todo bonitinho. Esse tecidão digital, que tem um metro e meio por meio metro. E dá pra gente tirar de cada barrado desse dois, né, Drika? Dá, dá sim. Ó, tudo combinando com os extensis. Tem o galo, tem essa ripa que imita essa madeira de demolição. Tem a cestaria, tem as abóboras, tem os coraçõezinhos. Ó, que coisa linda. Olha que perfeição. E é claro que você quer preço. Bora, porque é mês de novembro, é mês de black vitrine pra vocês. Ó, esse kit, lembrando que esses 10 extensis, se a gente for fazer várias composições, vocês vão ter mais de 50 cenários, muito mais. Esse kit de R$ 339,90 por R$ 289,90. Claro que é vitrine parcela. Vamos falar das parcelas. Seis parcelas de R$ 48,31. Seis parcelas de R$ 48,31. Pra comprar agora, aproveitando esse preço, black vitrine em novembro, é só ligar no 0800-380-2000. Claro, mandando WhatsApp. O WhatsApp é pra comprar? É já. 11-966-33-5510. Ah, e na loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br, tá sim de ofertas pra vocês. Aproveitem. Agora é o seguinte, a gente vai aprender que é fácil, mas tem muita gente que tem dúvida e sempre tem uns macetes. Como é que a gente aplica um barrado? Vocês viram que nesse kit vai o tecidão digital, que de cada faixa dá pra tirar dois barrados. Agora, como aplicá-los, por exemplo, num pano de copa? Usando um termocolante, você que não tem máquina de costura, ou mesmo que tenha e não queira costurar, é formidável, porque no caso aqui é a Tec Label, ela tem um termocolante extremamente resistente, que não sai. Posso lavar na máquina à vontade. Não é, Driquinha? À vontade. Nossa, não. É super poderoso. Eu adorei trabalhar com isso, a conhecer esse termocolante, porque, gente, é bárbaro. Eu não sei costurar. Eu brigo com a máquina de costura. Então, pra mim, foi excepcional pro meu kit, pra resolver todo o meu problema. Então, é assim, esses tecidos acompanham todo o kit, certo? São vários que a Klau mostrou. Então, eu vou vir primeiro no avesso, eu cortei o termocolante, ele está com o papel ainda protetor aqui, eu venho com o ferro, e vocês vão, primeiro, testar o calor, a temperatura do ferro. Se formar bolhas aqui, ele está muito quente. Aqui você pode ver que está lisinho, né? Então, eu venho com ele, aplicando, só que vocês têm que ater a um detalhe importantíssimo. São 20, é... 40 segundos que a gente vai deixar aqui o termocolante pegar a cola com o tecido, certo? Tem que ficar nesse tempo, né? É, mas o 40 segundos paradinha... É, aqui eu estou correndo. Então, aqui é assim, vocês vão contar. Um, dois, três, quatro, cinco, até o 40, certo? E já aconteceu de, às vezes, algum pedacinho não colar, o que eu faço? Depois, eu faço a revisão, Cláudio. Eu pego e faço a revisão e coloco ele de novo, tento vir com a unha cutucando, o que que não soltou, o que que não pegou direito, para poder colar isso aqui direitinho, tá bom? É, uma vez colado, enquanto ele está quente, eu ainda consigo puxar um pouco. Depois que esfriou e não, ele já passou a cola. Então, ele vem nessa parte com o adesivo, que está por cima, você vai tirar esse adesivo e tá já avisando que é essa parte para cima, tá? Então, você tirou o adesivo aqui e você vem e coloca o ferro e vem aderindo tudo aqui daquele jeito, 40 segundos, tá? Não como eu estou fazendo rápido aqui. Uma vez aplicado todo o tecido, eu estou aqui, né, ó, com ele aplicado aqui. Esse aqui, outra coisa, tinha pedaços que sobrou, né, que a gente vai recortando, nada impede de você vir e emendar, fazer um remendo com as partes que não tem problema algum, porque você vai vir colocar no seu pano de copa. Então, eu coloquei, agora eu vou colocar no pano de copa. Perfeito. Gente, Tec Label, para vocês conhecerem ainda mais, é uma empresa maravilhosa. Olha, tem o site e, claro, eles estão aqui também no Instagram. Arroba, Tec Label, artesanato. Siga, porque tem muito conteúdo bacana para você que ama fazer artesanato. Dicas, ideias, fotos e, claro, o bom IGTV para vocês. Vamos voltar aqui? Olha lá. Agora é só fazer a fixação. No caso, o barradinho já está com o termocolante Tec Label. Agora, vamos aplicar esse barrado no tecido, no caso, o pano de copa. E o tempo agora, para poder fixar, é a mesma coisa? É a mesma coisa, Cláudia. 40 segundos em cada posição? São 40 segundos. Vocês viram, né? Que eu comentei da cor, ó, para conversar a cor aqui, para também isso te dar um conforto visual, né? E você vem aplicando ele totalmente aqui. Os 40 segundos. Eu passei um pouquinho a mais aqui dele. Olha, eu posso vir com um outro pedaço e colocar, se eu quiser aumentar esse barrado, deixar ele maior, mais largo, eu posso vir com outro pedaço do tecido e aplicar aqui, Cláudia, em cima desse. Aí ele fica aparecendo um pouquinho a viradinha do tecido, como se estivesse virando aqui. Senão, se eu não quiser, eu posso vir aqui e aplicar ele aqui, ó. Dar o acabamento nele assim, por cima do pano ou por cima aqui, para ficar mais curtinho, né? Vamos dizer, na metade do tamanho que eu coloquei aqui. Eu prefiro de todos essa dica, porque ele fica esse barradinho, tá vendo? Ele fica... Perfeito, Drica. Você segura ou deixa o tecido, a costura do tecido, e eu venho aqui, gente, 40 segundos, tá? Aplicando bem com o papel protetor. Aqui eu virei antes de colocar o papel, ó. O papel protetor, sempre. Prestando atenção, se não vai fazer bolha no papel, nesse papelzinho aqui, porque aí tá muito quente o ferro. Então, assim, não fazendo bolha e você colocando aqui... Beleza, Cláudia? Você já tá fazendo o seu tecido. O papel me avisa, epa, tô com o bolha, o ferro tá muito quente. Igual aquelas bolhas que a gente tem quando tava muito sol. Exatamente! É parecido. É parecido. Gente, fala a verdade. Vocês são demais. Fala a verdade, olha aqui. A gente pintou, a gente costurou, a gente fez tudo, gente, ó. Aí nada impede de colocar outro tecido, uma faixa do outro tecido aqui. Aí é criatividade. Cada um vai fazer o seu projeto. Como a Cláudia falou, 50 projetos aí que vocês têm... No mínimo. Com um kit desses aí que está em promoção. Bora falar dele? Cozinha Cauticom Dricanieiro. Gente, olha o que vai chegar na casa de vocês. Oito panos de copa maravilhosos, que é o Margarita Combainha by Jori Souza. Dez stencils Country Dricanieiro. Essa menininha linda, os gatinhos, as cercas, abóboras, vaquinha, passarinho, galo. Eles são muito modernos, são lindos, trazem afeto, trazem amor para dentro da nossa casa. Esse termocolante que é poderoso e que a gente assina embaixo, ó, com sorrisão no rosto, Tec Label, também faz parte. As dez tintas para tecido, assim você já sai pintando. Os oito panos de copa, eu já falei. Ah, que mais falta falar? Aquele tecidão para você fazer um barrado tão bonito, na verdade, para você aplicar um barrado tão bacana quanto esse que a Dricinha acabou de ensinar. Porque é um tecidão digital, um metro e meio por meio metro. É bastante trabalho de artesanato que você vai poder fazer, vender, se presentear. Claro, presentear pessoas tão especiais na sua vida. Porque um trabalho artesanal, quando a gente ganha, vira o meu pano de copa, vai para a minha casa como o amor desse mundo, meu povo. Ó, e tem Black Novembro, Black Vitrine, é para vocês. Esse kit hoje, saindo seis parcelas de R$ 48,31. Seis parcelas de R$ 48,31. Pensa não no valor, pensa na quantidade de trabalhos que esses extensos, para o resto da sua vida, vão fazer você criar em casa. Não só nos tecidos, nas madeiras. Presentear agora, no Natal. Não, para a vida toda, porque extensos é para a vida toda. Para comprar é já, 0800-380-2000. Ou mande um WhatsApp no 11 966-33-5510. Tá? Maravilhoso. Que bom gosto. Briquinha, parabéns. Obrigada, amor. Você arrasa no ensinar. Obrigada, querida. Ao elaborar esse kit, né, gente? Tão lindo. E até uma próxima. Um beijo para você. Tudo de bom para vocês também. Obrigada. 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 Obrigada.